Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje o vídeo que eu vim fazer pra vocês é falando sobre os meus cuidados com o cabelo, a química que eu tenho no meu cabelo, o que eu uso pra estar hidratando o meu cabelo, protegê-lo contra o secador, contra a chapinha, babyliss, que são coisas que eu uso no meu dia a dia. E eu vou estar dando dica pra vocês dos produtos que vocês podem estar usando, produtos aprovados, na minha opinião, que deram certo pro meu cabelo e que também pode dar certo pro cabelo de vocês. Vamos lá ver o vídeo? Bom, então eu vou começar falando sobre o meu shampoo e condicionador, tá? Os que eu tenho usado no momento. Bom, o meu shampoo e meu condicionador que eu tenho usado no momento é o da Pantene, tá? E esse daqui, o shampoo, é o cuidado clássico, que é o cuidado clássico com os fios do cabelo. E é o shampoo. E o meu condicionador também é da Pantene. E esse daqui é o restauração. Então, assim, geralmente, a primeira dica que eu dou pra vocês, que dá certo com o meu cabelo, é não comprar o... é o meu cabelo, tá, gente? Tem gente que vai falar que isso é um absurdo, mas com o meu cabelo isso sempre deu certo. Eu nunca compro shampoo igual ao condicionador. Por exemplo, se o meu shampoo é de cuidado clássico, eu não compro o condicionador de cuidado clássico. Porque o shampoo já vai reagir de uma forma no meu cabelo, e eu quero que o meu condicionador reaja de uma forma mais complementar com aquele shampoo. Então, eu compro um condicionador que seja diferente do shampoo, pra que os dois agindo junto dêem uma hidratação maior, e cheguem em pontos diferentes no meu cabelo. Então, eu compro, assim, diferente, pra tá, assim, aprimorando aquele cuidado com o meu cabelo, entendeu? Não sei se vocês entenderam a minha explicação, mas, assim, é pra um complementar o outro. Porque se eu comprar os dois iguais, eles vão agir da mesma forma. Então, eu compro sempre o shampoo de um jeito e o condicionador de outro, pra eles agirem de formas diferentes e acabarem deixando o meu cabelo mais hidratado. Então, eu tô usando o Pantene Cuidado Clássico, e o condicionador Restauração. Então, um ele vai cuidar do meu cabelo e tal, e o outro vai restaurar. Então, o meu cabelo sempre dá certo nisso. Eu uso o 3CM também, não uso só o Pantene, mas o 3CM. E todo mês eu gosto de estar trocando de shampoo. Por exemplo, as marcas que eu mais gosto é 3CM, Pantene e L'Oreal. Então, assim, cada mês eu uso um, entendeu? Pra o cabelo não acostumar e pra estar sempre revitalizando os fios do meu cabelo. Então, agora eu tô usando o Pantene, mas provavelmente, logo já vou trocar, vou passar o 3CM e assim consecutivamente. Mais pra frente eu vou passar o L'Oreal e assim vai indo, pra estar tendo uma diferenciação e o cabelo não acostumar com o shampoo. Porque quando ele acostuma com o shampoo e com o condicionador, ele deixa de fazer aquele efeito legal no cabelo, deixa de dar brilho, enfim. E eu não gosto disso, então eu tô sempre... Bom, mas depois do shampoo, eu vou hidratar o meu cabelo. E eu faço isso uma vez por semana, geralmente sempre na sexta-feira. E eu gosto de hidratar com esse 3CM, Keratin Smooth. Tá? Que é esse daqui grandão, assim. E ele tem infusão de queratina, então ele é um creme de tratamento. Ele não é aquele creme que você passa no cabelo sem enxado. Ele é aquele creme que você passa, deixa de mais ou menos uns 15 minutos, você pode colocar até a toca térmica, se você quiser. E depois você lava os cabelos pra poder estar tirando esse excesso de produto. Então, assim, ele não é aquele creme de enxado que a gente compra e deixa. Até porque eu não uso, porque o meu cabelo é liso e não tem necessidade de estar passando o creme de... sem enxado. Então eu uso esse 3CM, Keratin Smooth. E eu deixo ele perto do chuveiro, assim, pra eu estar usando sempre que eu vou tomar banho. Não sempre, só na sexta-feira. Eu uso só na sexta-feira, uma vez por semana só. Pro cabelo não acostumar, como eu disse pra vocês. E eu passo na hora que eu estou tomando banho mesmo, eu lavo com shampoo e condicionador. E lavo normalmente. E eu passo ele, aí eu premo enquanto eu vou tomando banho por uns 10 minutinhos e depois eu lavo. E, gente, quando você passa já dá uma grande diferença. E esse é muito bom. E eu já comprei também o... O 3CM... Ah, é outra linha que tem, eu não lembro. Mas esse Keratin Smooth é o que eu tenho mais gostado. Mas já usei outros do 3CM também, desse tipo aqui. Tá? E eu não lembro se ele é caro, se ele é barato. Mas, enfim, ele também é ideal pra quem faz escova e chapinha. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas é maravilhoso. E, assim, quando eu passo ele, eu já vejo que dá uma grande diferença. Então eu uso ele pra fazer hidratação semanal no meu cabelo, tá? E isso é super importante, gente, porque hidratação no cabelo é tudo, né? Mas pra quem usa... Assim, eu não falei pra vocês aqui, mas eu tenho meu cabelo. Eu tenho escova de cristal, só que eu acho que já saiu, porque já faz um tempo que eu fiz. Acabei de esquecer de falar pra vocês. E eu tenho o... Ombre Hair. Que é aquele... Aquela técnica que os cabeleiros fazem que deixa a ponta mais clara do que a raiz. Só que não é a californiana. A californiana, ela deixa só as pontas bem claras mesmo e aqui tudo preto. E o ombre Hair, não. Ele começa a clarear um pouquinho aqui e ele vai descendo pras pontas. O meu, já faz um bom tempinho que eu fiz. Eu fiz no final do ano passado. Já fazem seis meses. E a minha ponta, ela é um pouquinho clara, ó. Bem mais clara que a raiz. Mas eu tenho ombre Hair e ele, sim, ele deixa o cabelo um pouco seco. Gente, não li que a minha rachorrinha tá latindo, tá? Eu deixo o cabelo um pouco seco, então tem que estar sempre hidratando. Porque tudo que se colore o cabelo, sempre deixa o cabelo mais ressecado. E por eu ter ombre Hair e a escova de cristal, meu cabelo fica um pouco ressecado. Por isso que eu faço bastante creme, faço bastante produto. Até porque eu uso secador e chapinha todos os dias. Todos os dias, não. Sempre que eu lavo, porque eu lavo meu cabelo é um dia sim, um dia não. No inverno. No verão eu tenho que lavar todos os dias, porque meu cabelo é oleoso. Mas no inverno, como não tá o sol tão quente, eu não preciso lavar todos os dias. Mas eu uso toda vez que eu lavo meu cabelo, eu seco e passo chapinha. O meu cabelo, vocês veem sempre nos vídeos, ele tá ondulado, né? Que eu faço babyliss. Mas não é sempre que eu faço babyliss, porque não é sempre que eu tenho tempo. Então, geralmente, quando eu vou sair, eu seco meu cabelo e passo chapinha, porque eu acho mais rápido. Porque meu cabelo, ele é liso, só que ele é um pouco armado. Então, eu passo a chapinha pra abaixar os fios. E o babyliss, eu só faço ele quando eu realmente tenho tempo. Quando é uma coisa assim que eu vou ter bastante tempo pra me arrumar e eu vou lá e faço babyliss. Mas não é sempre. E independente se é o babyliss ou a chapinha, os dois ressecam o cabelo. Então, eu sempre tenho que estar passando óleo, essas coisas, pra estar deixando o cabelo com brilho e hidratado. Mas não é que eu não goste do babyliss, eu gosto mais da chapinha. Eu gosto dos dois tipos de cabelo. Eu acho que os dois, eu fico bem com os dois. Eu prefiro o babyliss, se eu for falar a verdade. Porque eu acho que dá uma impressão de, sei lá, de cabelo mais natural. Agora, a chapinha deixa o cabelo muito reto, muito liso. Mas eu faço, eu sempre apito mais com a chapinha, porque eu acho mais rápido e mais, assim, incômodo pra mim. Que às vezes sai sempre com pressa, eu tô sempre atrasada. Mas eu adoro fazer babyliss. Mas independente disso, o secador, a chapinha e o babyliss sempre vão ressecar o cabelo. Então, por isso que eu sempre estou hidratando. E eu digo pra vocês que também usam chapinha, secador, enfim, química em geral. E esses térmicos no cabelo que tem que estar hidratando. Porque senão seu cabelo vai ficar ressecado, vai quebrar e vai ficar feio. E a gente acaba destruindo o cabelo com as nossas próprias mãos. Então, pra quem gosta de estar fazendo coisas diferentes no cabelo, tem que estar sempre hidratando, passando os produtos. Pra poder ter um cabelo um pouco mais forte, um pouco mais sedoso e mais bonito. Bom, pessoal, daí depois do banho, eu gosto sempre de passar um creme hidratante. Não um creme pra abaixar os fios também. Mas esse que eu uso é o da Charming Gloss. Que é esse aqui que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinho. Tá? Que eu tô amando. Porque ele é um creme destrizante e ele tem protetor térmico. Então, assim, antes de eu secar o meu cabelo, eu passo ele. Assim que eu sair do banho, eu seco meu cabelo com a toalha e eu passo ele. Porque ele é destrizante. Então, independente se você vai passar a Chapin ou não, ele já vai abaixar um pouco os seus fios. E já vai proteger contra o secador e a Chapin, que eu achei que foi uma junção perfeita. Porque vai deixar o seu cabelo mais baixo. E vai te proteger do calor do secador ou da Chapin ou dos olhos. E eu tenho também o Charming Gloss Spray. Tá? Que é esse aqui. Grandão. E ele é pra um liso instantâneo e extra brilho. E ele intensifica o resultado da Chapin. Então, ele também é protetor térmico. Tá? E eu passo ele, assim, só de vez em quando. Porque eu tô dando preferência pro creme. Porque eu tô achando ele melhor. Mas esse daqui dá um brilho, gente, maravilhoso. Maravilhoso todos os dois. Mas esse aqui dá mais. Tá? Ele dá um brilho maravilhoso no seu cabelo. Então, quanto que eu passo ele? Eu passo ele só quando eu faço o Babyliss. Eu termino o Babyliss e eu passo ele. Porque eu acho que ele dá uma seguradinha nos cachos. Tá? E ele já dá um brilho maravilhoso no cabelo. Gente, fora o cheiro dos produtos da Charming Bloss. São maravilhosos. E... Assim, deixa o seu cabelo, nossa, super cheiroso. E... É... Ele intensifica, né? A cor, enfim, tudo. E ele é protetor térmico todos os dois. Então, às vezes eu uso antes, às vezes eu uso depois. Geralmente eu sempre uso esse óleo. Tá? E esse aqui só quando eu tenho o perfeito Babyliss. Que eu tenho dado preferência pra usar o creme. Mas todos os dois são muito bons. E você compra e você vê qual que vai dar mais certo com o seu cabelo. E... Qual vai ser da sua preferência. Agora em relação aos óleos que eu uso no meu cabelo. Bom, depois que eu passo aquele creme da Charming Bloss. Eu gosto de vir com esse Moroccan Oil. Que é um tratamento nutritivo com óleo de argã da Avon. Que eu também já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Tá? Esse daqui é da Avon, tá gente? É... As Events Techniques. E... Ele também tem um cheiro maravilhoso. Gente, ele deixa o cabelo com brilho. Um brilho... Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. E ele deixa o seu cabelo super solto. Porque não é aquele óleo que fica aquela coisa, sabe? Grudenta, aquela coisa... Seu olho fala, nossa, que cabelo sujo, oleoso. Não. Ele é um óleo fininho. Então você passa, ele adere aos fios. Não fica aquela coisa, sabe? Horrível. E eu tenho gostado muito de usar ele. E eu uso depois que eu passo o creminho da Charming Gloss. Eu já passo ele por cima. Antes de secar o meu cabelo. Sempre antes de secar o meu cabelo eu passo um óleo. Antes eu usava outros. Eu usava o... Aquele da L'Oreal. É... Não lembro o nome, gente. Mas é o da L'Oreal. Eu usava ele. Eu também adorava. Mas eu comprei esse de óleo de argã e eu gostei até mais do que aquele. Então tenho usado ele. E depois que eu passei a chapinha, o secador. Depois que meu cabelo já tá pronto. Já tá no jeito pra sair. Ou se eu passei até o Babyliss. Independente do que eu fiz. Eu gosto de passar esse óleo de silicone. Da Gold. NL Gold. Gente, ele é ótimo, ótimo, ótimo. Porque ele é um reparador de pontas. Também tem óleo de argã. Antifreeze. E tem filtro V. Tá? E ele deixa o cabelo assim. Você fez a chapinha. Aí seu cabelo ficou meio assim, sabe? Tipo, meio armado. Não armado. Mas ficou com as pontas bem... Sabe? Esquisitas. Você passa ele. Ele abaixa na hora. Na hora. É maravilhoso. Ele também não é muito grudento. Tem um cheiro muito bom. Tá? E ele não deixa o seu cabelo com aparência de oleoso. Então, gente. Esses são os produtos que eu uso pro meu cabelo. Tá? É alguns... A maioria antes de eu passar a chapinha, o secador. E o único que eu uso depois é esse. Tá? E às vezes o Charming Gloss Spray. E quando eu faço o Babyliss. E esses são os meus cuidados com o cabelo. É... Em relação ao corte. Eu tenho... Já faz uns seis meses que eu não corto o meu cabelo. E tá com as pontas até triplas. Mas é porque eu tô deixando ele crescer. Aí tem aquela história. Ah, você precisa cortar o cabelo, senão ele não cresce. O meu tem crescido. Sabe? E eu tô gostando dele assim, sabe? E eu não tô com vontade de cortar agora. Eu não tô com vontade de mudar agora. Porque eu tô gostando dele assim. Sabe quando você tá satisfeito com o seu cabelo? Eu me encontro nesse estado. Então, por isso que eu não cortei ele nesses últimos seis meses. Antes eu cortava praticamente todo mês. Só que o meu cabelo também ficava sempre menorzinho. E agora ele tá... Ele tá grande, sabe? Tá lá. Do jeito que eu gosto. Quando eu faço chapinha, eu fico maior ainda. E assim, eu tô gostando muito deles do jeito que ele tá. Então, por isso que eu não tenho feito nada nele de química. Não fiz a escova de cristal. Eu acho que eu vou voltar e vou fazer um pouco mais do Lomber Hair. Porque quando eu cortar ele, vai sair um pouco. Então, eu vou ter que fazer de novo. Mas quando eu fizer, eu gravo até um vlog pra vocês. Mostro pra vocês o meu cabelereiro, que é o Silvio. Ele é ótimo. E ele faz coisas... O que você chegar lá e quiser que ele faz, ele faz. Ele faz muito bem. E eu indico ele pra todas as minhas amigas. E elas gostam. E eu vou ver o que eu vou fazer. E ele sempre me dá dicas. Sabe, gente? Eu chego lá e falo assim, Ah, eu acho que vou fazer esse corte. Ele, ah, isso tá tão fora de moda. Eu acho que não vai ficar bom pra vocês. Eu acho que você deve fazer isso. Ele dá dicas ótimas de coisas que eu devo fazer. Então, ele acaba me ajudando bastante em relação a isso. E o meu cabelo, gente. Um dia eu vou gravar um vídeo contando a história do meu cabelo pra vocês. Com fotos e tudo mais. Porque essa questão de cabeleireira é uma questão muito, muito complicada. Porque uma vez eu fui fazer luzes no meu cabelo. Uma cabeleireira que eu não conhecia e tal. E às vezes a gente olha o preço e a gente fala, Ah, é barato não fazer. E não. Não é isso. Às vezes a pessoa cobra mais caro. Mas é melhor você pagar um pouco mais e não ter despesas depois. E ficar do jeito que você quer. Do que você pagar mais barato e ter um prejuízo depois. Eu fui fazer as luzes e ela acabou pintando o meu cabelo inteiro de loiro. Aí você pensa, eu, loira. Não ficou muito bom. Ficou um loiro alaranjado. Horrível. E um dia eu vou gravar uma história do meu cabelo pra vocês. Mas agora eu cuido dele o máximo que eu posso. Eu cuido de verdade. Porque antes eu não cuidava. E cuido de vocês também. Porque o cabelo, ele é a... A chave, assim. É o cartão postal. Postal, gente. Onde eu tirei isso. Ele é assim. Quando alguém te olha, ele já te analisa. A pessoa já te analisa pelo seu cabelo. Querendo ou não. Então a gente tem que cuidar. A gente tem que... A gente pode fazer o que a gente quer fazer. Ficar bonita do jeito que a gente quer. Mas a gente tem que cuidar dele. Porque senão, quando ele fica ressecado. Enfim. Quando ele fica feio. É difícil de voltar a ter vida. Enfim. Ele é voltar a ter aquela... Aquela aparência brilhosa e tal. Então a gente tem que cuidar. Porque é parte da gente. E mulher. Mulher que é vaidosa e tal. Sabe a importância que tem o cabelo. Sabe o quanto é... Importante mesmo. O quanto faz falta um cabelo... Todo mundo já teve o cabelo ressecado um dia. Um dia você deve ter acordado e falado. Gente, que cabelo é esse? Todo mundo. Toda mulher é assim. Mas a gente sabe. Quando ele tá bonito. Quanto é bom. Ter um cabelo bonito. Então é... Essas são as minhas dicas pra vocês. Os produtos são todos nacionais. Todos fáceis de achar em perfumarias. Enfim. Farmácias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aí pra mim. Pra me ajudar. E se inscrevam no canal. Que eu vou estar sempre postando pra vocês coisas. Falando de cabelo, maquiagem, unha. Que eu tô devendo um tutorial de unha pra vocês. Mas eu vou fazer. E se vocês quiserem um vídeo que fale sobre como eu faço o leblis do meu cabelo. Como que eu faço chapinha. Como que eu seco. Enfim. Essas coisas. Podem deixar aqui nos comentários que eu vou fazer pra vocês. Porque eu tô começando o meu canal agora. Então eu tô muito assim... Perdida sobre o que fazer. Mas se vocês me ajudarem. A gente cresce junto. E eu vou dar o máximo de dicas pra vocês boas. Pra vocês conseguirem ter cabelo, unha, pele. Tudo lindo. Tá? Porque todas as mulheres merecem isso. Então, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Tá bom? Tchau, tchau. E não se esqueçam de se inscrever aí no canal.